A moto foi arrastada nessa estrada de chão que fica entre os bairros Conjunto Veracruz 1 e 2 em Goiânia. O pintor Renato Vinícius Pereira Rodrigues, de 25 anos, tentou atravessar a pista no momento da forte chuva, quando ele e a moto foram arrastados pela força da água. Eu fui passando, cheguei no meio do caminho, a moto apagou, eu tentei voltar, não deu tempo, mas a água me arrastou com a moto e tudo pra dentro. O dono da moto conseguiu sair da água com a ajuda de algumas pessoas que passavam pelo local. Fui arrastado com a moto com tudo pra dentro, só acho que os meninos me socorreram, se não, nem estaria aqui. Agora, levou a tua moto, levou documento, levou celular? Celular, levou tudo, tudo, tô só com a roupa do corpo. Preocupado com a moto que foi levada pela enxurrada, Renato queria entrar na água de volta para recuperar o veículo. Vou ter que entrar, tem que correr, não, perder. Mas não é perigoso? Perigoso é, mas meu ganha-pão, é meu ganha-pão, cara. Eu não sei nem o que falar pra você. Você comprou essa moto faz tempo? Não, tem pouco tempo, tem nem dois meses. Tá desesperado? Uai, cara, a gente trabalha tanto, a gente é pobre. A nossa equipe tentava o tempo todo convencer o motociclista dos riscos que ele corria se entrasse na água atrás da moto. Entrar lá pra procurar a água. Mas é perigoso, né, não? Perigoso é, eu sei que é perigoso, não vou deixar acabar com o meu ganha-pão. É a única coisa que eu tenho, cara. Ficamos ao lado do Renato o tempo todo e conversamos muito com ele para evitar que ele entrasse na água e também fosse levado pela enxurrada. Mas não vale a pena não, Renato. Isso aí é depois que o pessoal consegue te ajudar. Olha a força dessa água ali, olha. Olha a força dessa água, você quase foi levado, não foi? Eu caí lá pra dentro, cara. Os meninos que me ajudaram saí lá de dentro, lá. Não fosse o menino lá, eu tava na boca. A nossa equipe acionou os bombeiros para nos auxiliar. Por várias vezes, o rapaz ameaçava entrar na água usando uma corda que uma pessoa havia arrumado pra ele. Mas nós o convencíamos a não fazer isso. Meu ganha-pão, cara, nunca foi isso que eu tenho, hein? Mas espera, não vale a pena entrar não, vai riscar com a vida não. Olha pra mim aqui, olha. Não vale a pena não, irmão, de boa. Ele tá com a corda ali, tentando se amarrar, mas não vale a pena não. Olha a força dessa água aqui, ó. A moto dele foi levada. Quando os bombeiros chegaram, conversaram com o pintor sobre os riscos que ele correu. Nessas horas, o mais importante é a vida, é preservar a vida. Numa situação dessa aqui, onde a corrente de água e o volume de água tá muito alto, a pessoa não vai conseguir fazer nada. A família do motociclista também chegou ao local. Assim que assistiu, ao vivo, o caso do Renato na Record. Eu tava assistindo, aí eu vi ele na televisão, vim aqui ver esse ali. Tá mais tranquila, né, mãe? É, que ele tá vivo, ele tá vivo. O importante é que ele tá vivo, né? Além da moto, os documentos e também o celular do pintor foram levados pela enxurrada. Segundo os bombeiros, somente quando o volume de água baixar, será possível fazer um trabalho para tentar encontrar a moto do Renato. Se a situação de tivesse uma vítima ali, uma pessoa, nós teríamos as técnicas pra tá empreendendo ali uma ação pra tentar resgatar essa vítima. Mas em caso de bens materiais, a gente não pode fazer nada nesse momento. Tem que aguardar a água baixar, pra que assim a gente consiga fazer algo com segurança.